Olá meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai assistir meu vídeo, mas que Deus esteja abençoando você com muita paz, com muita saúde, né? E hoje eu venho aqui gravar esse pequeno vídeo mostrando como tá minha suculenta mãe de mil. Olha como tá de mudinha, pessoal, isso tudo é mudinha, olha, nas folhas, que coisa mais linda, parece um bordado, né pessoal? Olha, coisa mais linda, todas as folhas estão com essas mudinhas, olha, as mudinhas, olha que coisa mais linda, pessoal. Então essa minha aqui, mãe de mil, tá assim linda, maravilhosa, olha, todas as folhas estão assim, bastante mudinha e ela vai caindo no chão, né? E vai crescendo, olha como tá pessoal, olha, coisa linda, olha, no chão já caiu, olha, vai caindo e elas vão formando novas mudas. Tá linda, não tá pessoal? Minha plantinha plantada aqui no chão, olha, coisa mais linda. Então resolvi mostrar pra vocês como tá linda a minha mãe de mil, cheia de mudinha, vou ter bastante mudas. Olha como é linda, que detalhe mais lindo. Todas as folhas estão cheias de mudinha, olha que lindeza. Linda demais, né pessoal? Então resolvi compartilhar com vocês essa linda mãe de mil. Ela é uma suculenta, né pessoal? Uma suculenta. E ela é bem resistente. Já tem bastante tempo que eu tenho ela. Era plantada no vaso, depois plantei aqui no chão e ela se deu super bem, ó. Se desenvolveu bastante e tá assim, linda, maravilhosa. Então daqui eu vou tirar bastante muda, né? Vou deixar ela cair sozinha, cair, né? No chão, pegar. Quando tiver uma mudinha maior, aí eu passo para um vaso. Mas tá linda, pessoal. Linda, linda, linda. Coisa mais linda. Olha como tá linda a minha suculenta, tamanho de mil. Quem gosta dessa plantinha, quem tem ela aí, faça um vídeo aí mostrando se você tem essa suculenta tamanho de mil aí na sua casa, no seu jardim. Então é isso, pessoal. Um pequeno vídeo para mostrar essa mãe de mil para meus amigos e minhas amigas. Aquele que tá chegando, seja bem-vindo. Aquele que já está comigo há mais tempo, muito obrigado pela companhia de vocês, pelo apoio. Vocês são pessoas maravilhosas que Deus colocou, né? Na minha vida, fazer parte da minha família. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E deixo aqui, quem tiver essa plantinha aí, quiser fazer um vídeo aí para compartilhar com os amigos, fica à vontade. Tchau, tchau.